Ok, pessoal, então vamos aqui para a última parte da nossa aula. Agora nós vamos trabalhar dois conceitos também muito importantes. Um primeiro conceito é o décimo terceiro salário, também chamado de gratificação natalina. Não preocupei em colocar aqui para vocês o artigo primeiro da lei 4.090 de 62, que foi essa lei que instituiu o décimo terceiro salário na legislação trabalhista brasileira. E ela instituiu com o pagamento no mês de dezembro. Posteriormente, nós tivemos a outra lei que eu coloquei embaixo aqui, que é a lei 4.749 de 65. Então, essa lei trouxe, primeiro, a ideia de que essa gratificação salarial, gratificação natalina, ela poderia ser paga de maneira integral até o dia 20 de dezembro de cada ano, como também a segunda parcela. Então, se eu deixar para pagar de maneira integral, eu tenho até o dia 20 de dezembro. Se eu dividir em duas parcelas, aí o artigo primeiro fala que, deixa bem claro que a segunda parcela tem que ser paga até dia 20 de dezembro. E o artigo segundo deixa claro que entre os meses de fevereiro e novembro eu pago a primeira parcela. Então, quando eu divido em duas parcelas. Lembrando que, se não seguir esses deveres, logicamente que vai repercutir quando na extinção do contrato, né, em que o empregador vai ter que arcar com esse ônus, ok? O parágrafo primeiro, ele deixa claro que o empregador não está obrigado a pagar o adiantamento no mesmo mês a todos os seus empregados. Então, por isso que a primeira parcela pode ser paga de fevereiro a novembro. Pode ser dividida ali, fazendo uma escala de pagamento de fevereiro em diante. Quero que vocês marquem aí também que é muito comum no parágrafo segundo aí, que o adiantamento, ele será pago ao ensejo das férias do empregado, sempre que este o requerer, no mês de janeiro. Então, eu tenho o mês de janeiro para fazer esse requerimento, ok? É o requerimento do parágrafo segundo aí, feito pelo empregado. Então, aqui tranquilo essa primeira parte. Vamos agora aqui no artigo terceiro, ele fala da extinção do contrato de trabalho. Bom, extinto o contrato de trabalho, se tiver ocorrido algum adiantamento, Esse adiantamento aqui, ele pode ser, logicamente, né, tendo, como nós sempre falamos aqui, o respaldo legal, ele pode ser descontado, ok? Então, o empregador, ele pode efetuar o desconto do valor pago a mais do décimo terceiro, quando efetuar o pagamento das verbas rescisórias ali na rescisão, na extinção do contrato de trabalho. Bom, agora o outro conceito muito importante também que nós trabalhamos aqui é o da participação nos lucros ou resultados. Esse conceito, ele tem uma previsão constitucional, está lá no artigo sétimo da nossa carta política, da nossa bíblia política, né, da Constituição de 88, no inciso 11, quando fala dos direitos dos trabalhadores. E aí, ao falar dos direitos dos trabalhadores, está no rol dos direitos dos trabalhadores a participação nos lucros ou resultados. E eu quero que vocês grifem aí que ele é desvinculado da remuneração, e excepcionalmente a participação na gestão da empresa. Ok, pessoal? Então, a participação nos lucros ou resultado, a primeira coisa que eu quero destacar aqui, não tem natureza salarial. Se não tem natureza salarial, não vai repercutir nas verbas rescisórias, certo? E o regulamentado ali, por que lei? Que lei que regulamentou a participação nos lucros e resultados? A lei 10.101 de 2000. Essa lei 10.101 de 2000, no artigo 2º, ela deixa bem claro que A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a empresa e seus empregados. Mediante um dos procedimentos, grife a palavra procedimentos a seguir, escolhidos pelas partes de comum acordo. O primeiro procedimento é a chamada comissão paritária. Comissão paritária que é escolhida pelas partes, e aqui nós falamos em empregado e empresa, e ela é integrada também por um representante indicado pelo sindicato da categoria. Então, a empresa vai formar essa comissão paritária, que é interna, para discutir a participação nos lucros e resultado. E, além de tudo, para ela ter uma composição mais mista, vai ter a participação de um membro do sindicato. O segundo procedimento que nós temos ali é a convenção, o acordo coletivo, que nós falamos muito, né? Dentro do direito coletivo do trabalho, nós temos a convenção, sindicato com sindicato, e o acordo em que nós temos ali o sindicato com uma empresa, por exemplo. É a negociação coletiva. Ainda falando da participação nos lucros e resultados, O primeiro parágrafo, ele deixa bem claro aqui que dos instrumentos decorrendo da negociação, que nós falamos ali, deverão constar regras claras e objetivas quanto à fixação de direitos substantivos da participação das regras adjetivas. O que nós temos aqui? Bom, se nós, então, temos que aferir alguns critérios para que a gente possa entender como que vai ser essa participação, Então, o inciso primeiro fala de índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa. O inciso segundo fala de programas de metas, resultados e prazos pactuados previamente. Então, é muito importante que as regras sejam bem claras, para que o empregado entenda claramente quais foram os lucros, os resultados, a sua maneira de participação. O parágrafo quarto, eu destaquei aqui, também ele é muito importante, que ele diz que quando forem considerados os critérios e as condições, que nós acabamos de ver aqui no inciso primeiro, os índices, e no inciso segundo ali, os programas, nós temos que levar em consideração o seguinte, a empresa deverá prestar aos representantes dos trabalhadores, na comissão para a Itália, informações que colaborem para a negociação. Então, a empresa tem que trazer informações claras, apresentar devidamente detalhado o que está ocorrendo. No inciso segundo, deixa ali, não se aplicam as metas referentes à saúde e segurança no trabalho. Então, a empresa pode vincular a distribuição de lucros e resultados a metas de saúde e segurança do trabalho? Não, porque corre-se um risco muito grande que os empregados, eles ocultem acidente de trabalho para que ocorra a participação. E isso seria muito ruim para a segurança do trabalhador. Olha o artigo terceiro. O artigo terceiro, ele fala ainda da participação. Essa participação, é muito importante a gente deixar claro, que ela não substitui ou completa a remuneração devido a qualquer empregado, nem constitui base de incidência de qualquer encargo trabalhista, não se aplicando ao princípio da habitualidade. Então, prestem bastante atenção. O PLR, participação de lucros e resultado, ele não tem natureza salarial. Se não tem natureza salarial, não se enquadra na remuneração, não é possível encargo trabalhista em relação a isso. mesmo que seja pago com habitualidade, porque ele não é aplicado o princípio da habitualidade. No parágrafo segundo, nós temos uma vedação. Ou seja, o que é uma vedação? Uma proibição. É vedado, é proibido o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a título de participação nos lucros ou resultados da empresa em mais de duas vezes no mesmo ano civil. Marca aí. Não posso pagar duas vezes por ano. E a periodicidade inferior a um trimestre também é proibido. Só que veja bem, a lei é clara, não se pode pagar mais que duas vezes ou no mesmo espaço inferior a três meses. Porém, a justiça trabalhista, e aí nós falamos em jurisprudência, decisões reiteradas da justiça trabalhista, se houve negociação para entabular as regras da participação de lucros e resultados em um acordo coletivo, em uma convenção coletiva, a justiça trabalhista tem permitido o pagamento até com periodicidade mensal. Ok, pessoal? Bom, e no artigo 4º? No artigo 4º, nós temos ali que caso a negociação visando a participação nos lucros ou resultados da empresa resulte em impasse, ou seja, feita a comissão paritária, tentou, discutiu, empregados, e o empregador não entrar em acordo, as partes poderão usar os seguintes procedimentos nos chamados mecanismos de solução de litígio. A primeira é a mediação. A mediação, legalmente prevista, é quando nós temos um mediador, e aquele mediador vai ouvir as partes, e ouvindo as partes, ele vai permitir que as partes entrem em contato, discutam, e tenham a solução. Agora, a segunda hipótese é a arbitragem. A arbitragem está prevista na lei 9.307, de 96, e a arbitragem aí é diferente. Nós vamos ter um árbitro, entre aspas, como se fosse um juiz. Ele vai decidir o caso. Enquanto na mediação tenta-se motivar a solução do conflito pela contribuição das partes, na arbitragem o árbitro decide o caso. Mas é claro que isso aqui é importante destacar, que é só no caso de impasse na negociação. Perfeito, pessoal? Então, aqui nós encerramos a nossa aula. É uma aula bem extensa, né? Que a gente fala aí a respeito da remuneração, do salário, das gorjetas, do que tem natureza salarial, que não tem natureza salarial. Fala também do décimo terceiro, fala na participação do lucro e resultado. Tem que ler os artigos, tem que ler as ojotas, tudo com muita atenção. Ok? Um abraço, fiquem com Deus, estudem bastante, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.